Agora tá na hora, o TVC agora, tá na hora do TVC na Rua. TVC na Rua hoje é lá na Chacra Imperial porque nós recebemos uma denúncia na rua da democracia. Quem nos enviou foi o Lúcio Flávio. Na verdade, né Lúcio, já é a segunda vez que você nos envia esse vídeo, tá? Mas agora temos novidade. Mas antes, pessoal, vamos acompanhar a reclamação do Lúcio Flávio lá na Rua da Democracia. Roda o VT. Estão mandando esse vídeo pra você aqui da Rua Democracia 2573. Aqui na esquina, uma área que é da prefeitura. E eles roçam a parte de cima, por onde vocês estão vendo aí. E na parte aqui, que é o terreno da prefeitura, do lado das casas aqui, não é. Eles não roçam. Já acho que é a quarta vez que a gente manda essa reclamação e ninguém vem aqui roçar. E o trator tá bem ali. O operador do trator funcionário da prefeitura falou que aquela área de lá é ambiental. E essa área de cá é da prefeitura. E aí fica enchendo de escorpião, cobra aqui em casa, o povo joga lixa ali. E o trator não passa nessa beirada aqui das casinhas da Imperial, sendo que é a área da prefeitura. Nem como ver se resolve isso pra gente, fazendo um favor. Aqui é o morador da chave Imperial. Eu chamo o Lúcio. Boa, Lúcio. Tá aqui então, ó. Ele tá reclamando deste terreno aqui, que é do lado da casa dele. Mato, escorpião, insetos. E aí o pessoal limpa a parte de cima. Olha aí, ó. O trator aí, ó. Roçando. Tem um aqui, tem um outro ali do lado. E aí fica este terreno em terceiro. Agora, Lúcio, nós entramos em contato com a prefeitura, né? E a informação que nós tivemos é a seguinte. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Transo, a CEINTRA, vai verificar sobre essa demanda. E se o mesmo for a área do município, estará no cronograma de limpeza. Confirmar se realmente este terreno é de propriedade da prefeitura, tá certo? E aí vai entrar no cronograma de limpeza das equipes. Caso seja particular, o proprietário, se não for, já foi notificado, né? Será notificado para realizar a limpeza dentro do prazo previsto em lei. De todo modo, a pasta orienta, inclusive serve para todo mundo, tá? Atenção, pessoal. Orienta, se você tem um terreno baldio, que aí tá te incomodando, que entre em contato com a ouvidoria geral, que é pelo telefone. Manda mensagem, liga lá, 99-213-6400. Ou pelo site, www.treslagoas.ms.gov.br barra ouvidoria. Então pode mandar também pelo site, tem o canal para você cadastrar lá, para preencher, para fazer denúncias, igual essa aqui, que o Lúcio Flávio, lá da Chacra Imperial, nos mandou. Lúcio, espero ter ajudado aí nessa sua, nessa enfrentamento aí desse terreno aí, que é a quarta vez que ele tá reclamando, e espero que dessa vez sim vá ter a solução para o seu problema. Tá bom? Tchau. Tchau.